A nossa equipe foi chamada para fazer uma visita na zona rural do município de Balsas, no condomínio Breginho, que fica a 9 km da zona urbana. Esta visita foi para fazer uma denúncia e reclamação sobre o descaso da Equatorial Maranhão para com os moradores da localidade. Eles fazem parte do programa Luz para Todos, mas há muito tempo batalham para que essa energia chegue às suas casas, mas para alguns chegam apenas os portes, para outros nem isso. É com muita tristeza que a gente está aqui mais uma vez vendo o descaso no qual a gente está sendo tratado. A gente tem três anos que a gente buscava essa energia do programa Luz para Todos aqui para a comunidade, condomínio Breginho, e aí quando foi há uns meses atrás, todo mundo aqui se sentiu alegre, a energia agora vem e começaram a limpar os portes. E dali acendeu a alegria de nós que a gente ia ter a energia aqui. E aí há 60 dias que foi colocada, foi liberada a energia nova para a gente. E daquele dia ficou para o pessoal vir fazer o cadastro dos moradores. E daí que todo final de semana o funcionário da Equatorial dizia que estava vindo e nunca vinha fazer esse cadastro. E aqui por infelicidade ou felicidade, eu não sei, eu já estou com 11 dias sem energia aqui, eu e meu vizinho aqui do lado. E aí o que acontece com isso? Não tem mais quem a gente recorrer. Eu ligava no 116, porém não tem um cadastro, não tem como eles atender. Pelos 116, eles me disseram que eu teria que me deslocar até a Equatorial. Chegando lá também, ele disse que não poderia ser feito, que um trabalho feito em campo, cadastro tinha que ser feito em campo. E hoje, com essa quantidade de dias, vocês viram ali eu tendo que trazer água todo dia nos tambores para botar para os cavalos, tendo que molhar as plantas aqui, muitas já secando, morrendo já porque não tem água. E aí é isso que busquei a televisão para noticiar e mostrar a situação na qual a gente está vivendo aqui, no condomínio Brejinho. E aí pedi assim que as autoridades competentes, eles tomem providência disso, que venha resolver, porque é triste. Então assim, o programa diz luz para todos. E a gente não sei o que é que é mais constrangedor, eu não sei qual é o descaso maior. Se é o meu que enxerga o poste, mas não tem a energia, ou se é dos meus vizinhos aqui, o seu Vicente, o Zé Almeida, que eles veem o vizinho dele com a energia colocada do lado e não foi colocado na deles. Então assim, eu não me sinto feliz. Cara, eu falo a verdade aqui para vocês aqui, para toda a sociedade, de eu ter a energia dentro da minha propriedade e olhar para ele que tem o desejo de vir morar na propriedade dele. Seu Vicente tem o desejo de vir morar, inclusive seu Vicente passa por uma situação de saúde, quer vir morar, a recuperação dele após cirurgia, quer vir morar na propriedade dele. Mas tudo isso é tirar da gente esse direito. E aqui a gente pede, né, as autoridades competentes que tomem providências, disso aqui, chega de tanto descaso com as pessoas. Este senhor, até o momento, nem os portes com a fiação chegaram à casa dele. Ele não vê a hora de, após realizar um procedimento cirúrgico, poder morar em sua casa neste interior. Mas sem a energia é difícil. Promessa dos agentes da Equatorial de irem ao local, sempre recebem. Com ele, tem um formulário e a ativação de ligação e tantos outros papéis de pedidos de ligação de energia. Mas até agora, nada. Não, não chegou e já tem diversas vezes ele lá na Equatorial. Já falei com o supervisor, já falei com o engenheiro de obra aqui, de encarregado. Falaram que lá na minha não podia ligar porque era muito na beira do rio. Eu fiz uma casa lá. Quando eu corri atrás aí, disse, não, espera lá, aguarda. Aguarda, sempre aguardando. Estou com seis anos aguardando. Mas fiz a casa agora, né? O senhor já com tudo pronto, no ponto de já começar a morar no local e por enquanto a energia é nada? Energia é nada. Nós vamos lá para você ver lá, para certificar direitinho e você ver lá como é que está a minha situação. E eu doido para vir trabalhar. Eu quero trabalhar ali também, me recuperar e trabalhar. Mas está desse jeito. Sem energia não dá. Segundo este senhor, a ele foi pedido que fizesse algum local de moradia em seu terreno para que a energia pudesse ser ativada. Ele fez uma improvisada e agora está finalizando a casa. Mas também não recebeu nenhum retorno. Pois é, Carol. Nós estamos nessa situação aqui que a energia, a gente pensa que o vizinho tem e no momento está pior que nós. Porque está com a rede de energia no lugar e nós não temos nem notícias que vão chegar lá na nossa. E nós precisávamos da energia para nós. Na época pediram que tinha que ter morador, tinha que ter a casa. Eu falei para o rapaz, olha, tem um barraquinho lá, posso fechar lá com a lona? Ele falou, pode fechar, tem na pessoa, então pode ir, nós vamos lá fazer. Foram lá, olharam, vi o rapaz lá, mas disseram, não, não dá para botar energia. Então, não sabe o que faz. Eu estou com a casa construindo, tem uma casa lá que estou construindo e tem um barraquinho que dá para entrar para a pessoa passar a sombra. Mas está bom. Nós estamos aguardando que alguém venha agarrar isso aí. Entramos em contato com a Equatorial Maranhão, que nos repassou a seguinte nota. Nota de esclarecimento. Com relação ao programa Luz para Todos na Fazenda Breginho, zona rural de Balsas, a Equatorial Maranhão informa que estão executando os projetos que incluem ações de ligações novas de energia em toda a região, em que todas as casas serão contempladas e que as obras continuam dentro do prazo, previsto para encerrar em dezembro deste ano, 2022. A distribuidora ressalta ainda que estará enviando equipes técnicas para avaliar os casos relatados na reportagem. Assessoria de imprensa da Equatorial Maranhão. Assessoria de imprensa